Rapazes, essa é a Tex aqui, passando pra avisar pra vocês aqui no início do vídeo, pra vocês quando vem aqui na GG Standoff maior, saia de abertura de caixa de todo o Standoff 2, vem aqui na área de depósito, digita YTCTX e você vai ganhar um bônus de 20% e você também pode ir na roleta, tá bom? Suave, queridos, vamos pro vídeo. A gente vai dar uma boa sorte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?